Encontra preço baixo e agilidade na entrega. O Romano Plaque está localizado na Avenida São Paulo 2298. Mais informações pelo fone 992135065. Romano Plaque. Vem a saborear o melhor da comida de aba e tetuba na churrascaria Berro do Boi. Está em um novo espaço. Agora um ambiente mais amplo, confortável e seguro. Tudo para agradar você, cliente. Aberto todos os dias para o almoço e janta. O Berro do Boi prezam pelo atendimento e qualidade do alimento. O nosso cardápio é variado. Aqui atendemos os mais exigentes paladares. Agora estamos com rodízio de carne no sábado e domingo. Leve sua família e amigos para conhecerem o nosso novo espaço. E se deliciar com a nossa comida caseira. E passar momentos agradáveis. Contamos com delivery pelo fone WhatsApp 919-8375-6464. Agora estamos em novo endereço. na rodovia Doutor João Miranda, quilômetro 1, número 1794, ao lado da Lulu Gás. E em frente à subestação. Este programa é uma produção independente. Olá pessoal, hoje é quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. E a edição do seu Alerta Abaité de hoje já está começando. E nós vamos direto aos destaques do programa de hoje. Um jovem foi assassinado na cidade de Barcarena no início da manhã da última segunda-feira. Um homem morreu durante intervenção policial na cidade de Mojú. Uma entrevista com o Coronel Helder, comandante do 31º Batalhão de Abaitetuba, falando das operações da polícia militar aqui no nosso município. E também falando da ação de um policial militar apaisana que estava abastecendo em um posto de combustíveis durante um assalto. Tem tudo isso e muito mais. Eu sou o Ender Pinheiro e esse é o seu Alerta Abaité. Boa tarde. A gente inicia a edição do Alerta Abaité dessa quarta-feira contando uma história triste. Porque um jovem estudante foi assassinado no início da semana na cidade de Barcarena. E esse homicídio foi registrado na manhã de ontem na cidade de Barcarena no início da manhã, assustando moradores daquele município. As polícias militares civis registraram um homicídio no início da manhã de ontem na cidade de Barcarena. O crime aconteceu no bairro Jardim Cabano, na Rua do Furo. Crime esse que deixou a população barcarenense bastante assustada. A vítima foi identificada como Gleibson Gabriel do Rosário, de Araújo, que era técnico de enfermagem e estudante de medicina. Segundo informações do 14º Batalhão da Polícia Militar, a vítima, acompanhada de outra pessoa, transitava pelo bairro por volta das quatro horas da manhã, quando foram surpreendidos por um atirador que vinha em um carro modelo Gol Prata. A vítima teria sido atingida por pelo menos cinco tiros. A polícia militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil, que imediatamente acionou a Polícia Científica do Pará para a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Abaitetuba. A Polícia Civil investiga o caso. Só reforçando que a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, investiga o assassinato desse estudante de medicina, morador da cidade de Barcarena. Infelizmente, um jovem que perde a sua vida na cidade de Barcarena, mas vale reforçar que a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, já está investigando o caso. E olha, ontem tivemos em Abaitetuba mais uma extração do Mega Show de Prêmios e na próxima terça também teremos uma extração que vai dar muitos prêmios para você. Olha só! Dia 17, o Mega Show de Prêmios tem muita grana para você que tarde vez as suas dívidas. Confira só! No primeiro e segundo prêmio tem R$ 2.000. Já no terceiro e quarto prêmio tem R$ 3.000. E no quinto e último prêmio você pode levar sozinho R$ 20.000. Isso mesmo! Tem R$ 20.000 que podem ir direto para a sua conta. Garanta já sua cartela com o vendedor autorizado e participe! Sorteio nesta terça-feira a partir das 19h. Transmissão pela Rede TV Canal 51 e 29.1 HD. Pela RBA Canal 9 e pelas nossas redes sociais. Mega Show de Prêmios! Só lembrando que o Mega Show de Prêmios mudou de horário, tá bom? O dia continuou o mesmo toda terça-feira. Porém, agora o sorteio acontece ao vivo a partir das 7h da noite. É muito mais tempo para você comprar e selar a sua cartela. E vamos saber como vai ficar o tempo no bairro Chotocantins porque chegou a hora da previsão do tempo do Alerta Abaité. Olha só! Nesta quarta-feira, a zona de convergência intertropical vai continuar atuando sobre o norte do país, trazendo nuvens carregadas no norte do Amazonas. Nas demais regiões, vão ocorrer pancadas de chuva isoladas, mas para o fim da tarde podem ser acompanhadas de trovoadas. Em relação às temperaturas, o dia começa com 23 graus em Palmas, Porto Velho e Rio Branco. E a máxima deve chegar aos 33 graus em Macapá no meio da tarde. É a previsão do tempo do Alerta Abaité. E olha, a partir de agora você vai ficar sabendo como emitir o seu certificado do Enseja 2022. Acompanhe aí. É isso mesmo, Ender. As pessoas que fizeram a prova do Enseja já podem emitir o seu certificado e você vai ver agora na nossa reportagem como fazer. Candidatos que realizaram o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja 2022, já podem solicitar junto à Secretaria de Estado de Educação, a Seduc, a emissão do seu certificado. No entanto, é preciso estar atento aos procedimentos necessários para que a documentação possa ser expedida. Inicialmente, os alunos devem emitir a declaração no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e em seguida se dirigirem até o Centro de Educação de Jovens e Adultos, o CEJA, escolhido no ato da inscrição. Os espaços estão localizados nos municípios de Belém, Abaitetuba, Marabá, Santarém e Xinguara. Com a declaração em mãos, basta o candidato estar munido do seu RG e CPF para que seja aberto o protocolo de atendimento. O processo para expedir o certificado de conclusão do ensino fundamental ou médio pode levar duas semanas em média, devido ao grande quantitativo de candidatos. Só ressaltando que você deve pegar a declaração no site do INEP e logo em seguida você pode ir à escola levando os documentos necessários. Muito obrigado, Aiane. Muito simples, então, você obter o seu certificado do INSEJA do ano de 2022. Muito fácil também saber aqui em Abaitetuba qual supermercado que vende mais barato. Sem sombra de dúvidas, é o supermercado Bom Preço. Aqui tem qualidade? Aqui no Bom Preço tem qualidade e as melhores marcas do mercado. Aqui tem preço baixo? Todo dia tem preço baixo e as melhores ofertas da região. O Bom Preço atende cidades, estradas, ilhas e municípios vizinhos. Como é o atendimento? Nossa equipe é treinada para lhe oferecer o melhor pelo menor preço. E as formas de pagamento? O Bom Preço parcela suas compras nos cartões de crédito e aceita todos os tickets de alimentação. Então o Bom Preço tem tudo? Aqui tem tudo e muito mais. Venha economizar de verdade. Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia. Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia. O Ender Pinheiro e o Alerta Abaité voltam daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. É rapidinho. Dia 17, o Mega Show de Prêmios tem muita grana pra você que tarde vez as suas dívidas. Confira só. No primeiro e segundo prêmio tem R$ 2.000. Já no terceiro e quarto prêmio tem R$ 3.000. E no quinto e último prêmio você pode levar sozinho R$ 20.000. Isso mesmo. Tem R$ 20.000 que podem ir direto para a sua conta. Garanta já sua cartela com o vendedor autorizado e participe. Sorteio nesta terça-feira a partir das 19h. Transmissão pela Rede TV Canal 51 e 29.1 HD. Pela R&B Canal 9 e pelas nossas redes sociais. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Você tem um notebook, um celular ou uma televisão com defeito em sua casa e você pensa em comprar um novo? Para, para tudo! Você precisa conhecer a Estrela Assistência, empresa autorizada das melhores marcas do mundo. Aqui você encontra peças originais de fábrica e benefícios imperdíveis como garantia de 10 meses e pagamento facilitado em até 12 vezes sem juros. Está esperando o quê? Economize tempo e dinheiro. Vem para a Estrela Assistência. São cinco lojas para melhor te atender. Belém, Marituba, Marabá, São Luís e agora Abaetetuba. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Travessa Bibiano Cardoso dos Santos, número 1400, bairro Santa Rosa. Telefone para contato 0800-591-9180. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido. Artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665 e Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaetetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes, 1201, em frente ao Banco Santander. Vai construir em 2023? Aguarde! Vem aí! O mega feirão da construção. A maior feira de material de construção da região. A nobre tem preço e prazo. Mais de mil itens com até 70% de desconto. Ou pague em até 12 vezes nos cartões. Aguarde! Mais de mil itens sem promoção. Mega feirão da construção na Nobre Home Center. Nobre. Aqui você constrói com qualidade. Toda casa tem um final de ano diferente. Uns preferem algo mais reservado. Outros já preferem reunir toda a família. Alguns viajam, mas a maioria prefere receber convidados. O Bom Preço sabe que cada família é do seu jeito. Por isso, possui a maior variedade do mercado. Além de preço baixo todo dia, aqui você escolhe sua marca favorita para a ceia de Natal e final de ano. Venha conferir nossas promoções. Parcele suas compras e receba em casa. Toda família é diferente, mas todas compram no Bom Preço. Essa é a nossa maneira de dizer. Feliz Natal e um próspero ano novo. Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia! Em Abaitetuba, com acesso fácil e perto de tudo, está o Pérola do Tocantins, o melhor condomínio fechado de lotes que a laje de engenharia traz para você. São diversas áreas de lazer distribuídas em 49 mil metros quadrados com muita segurança a apenas 5 minutos de carro do centro. Tem quadra poliesportiva, academia ao ar livre, salão de festas, seis churrasqueiras, piscina adulto infantil e mais, pronto para construir e com várias opções de planta disponíveis. O financiamento é direto para a construtora. Fale agora mesmo com o consultor pelo 98156001, agende uma visita e garanta o seu lote pagando apenas 10% de entrada. Lá de Engenharia, uma empresa do Grupo TWT. Ho, ho, ho! Já é Natal na casa e presentes. É hora de enfeitar a casa e preparar para receber toda a família. Lá você encontra uma variedade incrível de artigos natalinos, brinquedos, utilidades e tudo para o seu lar. Até eu vou correndo para a casa e presentes. Vá você também aproveitar nossas ofertas. Rua Siqueira Mendes, número 1515. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Já estamos de volta e a gente abre esse segundo bloco do Alerta Abaité direto e reto com o nosso quadro Seu Direito. Boa tarde a todos vocês que estão ligados aqui no Alerta Abaité. Olha, hoje eu estou aqui com o advogado Maurício Rodrigues e nós vamos conversar sobre um assunto muito importante que é o divórcio. Boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, boa tarde a todos. Olha, para iniciar a nossa conversa eu já lhe pergunto quanto tempo demora esse processo de divórcio depois que a pessoa vai lá e dá entrada nos papéis? Bom, a gente precisa primeiro esclarecer que existem procedimentos diferentes para o divórcio. Ele pode ser amigável, que a gente chama de consensual. Ele pode ser litigioso e dentro da linha consensual tem o extrajudicial que é quando o casal não tem filhos e aí ele pode fazer todo pelo cartório. Esse daí é bem rápido. No mesmo dia a pessoa já pode fazer o divórcio. Claro, tem que procurar um advogado. Faz o divórcio, é todo feito no cartório e no mesmo dia já está divorciado. Quanto ao litigioso, nós sabemos. O judiciário é um pouco moroso, então pode demorar um, dois, três anos ou até mais, dependendo do que está se discutindo. Até mesmo quando as duas pessoas querem, pode demorar por conta desses processos de lado fora, vamos dizer assim. Bom, como eu disse, caso eles escolham a modalidade consensual, amigável, consigam fazer um acordo quanto a todos os temas que estão sendo discutidos, a gente consegue, eu acho que em um mês, uma semana mais ou menos, porque aí seria só a situação realmente de homologar. Agora, se o cônjuge tiver dívidas, o outro poderá ser responsável por pagá-las depois do divórcio? Bom, nós temos que verificar se essas dívidas, elas foram contraídas na constância da união dos dois. E também a gente tem que verificar o regime em que eles são casados. Se divide tudo, se tudo vai entrar no mesmo bem, entendeu? Dependendo do caso, na separação, no divórcio, a dívida pode ficar para os dois. E quando ocorrem financiamentos pelo casal, como é que fica o cumprimento dessa obrigação nos casos de divórcio? Bom, como eu disse, a questão da dívida que foi assumida pelo casal na constância da união, ela tem que ser dividida entre os dois. Assim como os bens, também o ônus tem que ser dividido entre os dois. E se a pessoa carregar o sobrenome do parceiro, após o divórcio, volta a ter o nome de solteiro automaticamente ou não? Bom, ele pode escolher. Na verdade, é mais a mulher que muda o nome, né? Ela pode escolher se quer permanecer com o nome de casada ou se quer voltar a usar o nome de solteira. Isso daí fica da escolha dela. Nesses casos aí, como é que ficam as demandas de guarda e convivência familiar? Bom, a questão da guarda, né? Ela vai um pouco mais além porque ela também atinge o interesse do menor. Então, cada caso tem que ser estudado, né? Hoje, no Brasil, a regra é a guarda compartilhada, né? Então, ambos vão ter poderes sobre os menores, mas, como eu disse, tem que ser analisado caso a caso, porque, às vezes, um cônjuge tem problemas, tem problemas com crime, por exemplo, e aí isso daí limitaria o direito da guarda dele, mas tem que ser analisado no decorrer do processo. Olha, uma pergunta bem legal, assim, que eu acredito que tem pessoas que têm até mesmo dúvida. Quando a pessoa não tem filho, mas tem um animal de estimação, como é que fica essa situação? Bom, a questão do animal de estimação até tem uma decisão bem recente que a gente estava olhando aqui no escritório em que se discutia quem ia ficar com o animal e até mesmo o pensionamento, né? Prestar bens, prestar alimentos àquele cônjuge que ficou com o animal. Mas, como eu disse, tem que ser analisado caso a caso, o animalzinho também tem que ver quem é que vai ficar com os cuidados dele e é isso. A pessoa que... E quando se tem filho, como é que é feito esse cálculo para a pensão alimentícia? Bom, a questão da pensão alimentícia, ela... comumente, a gente tem dois requisitos a serem analisados, né? A necessidade de quem vai receber e a possibilidade de quem vai pagar. Então, juiz nenhum vai arbitrar, por exemplo, uma pensão de 2 mil reais para um cidadão que ganha mil reais. Então, tudo é dentro de um critério de proporcionalidade, né? Geralmente, o pessoal confunde, eles acham que existe uma tabela, que existe alguma regra que seja 30% do salário, isso daí não existe. Na verdade, é justamente pelo critério de proporcionalidade, se aplica esse valor médio que, segundo o entendimento, é o quê? Aquele cara que vai pagar, ele também não vai sofrer para poder tirar 30% do salário dele para ajudar nas despesas do filho. Então, geralmente, é determinado um valor provisório e aí, no decorrer do processo, quando a gente consegue ouvir as duas partes, aí se tem o valor definitivo, com base no que foi apresentado. Olha, o nosso muito obrigado por ter esclarecido as nossas dúvidas. E você que ainda tem dúvidas acerca de esse assunto e outros, mande aqui para o nosso número no WhatsApp que a gente vai vir aqui conversar com o doutor Maurício e com certeza ele vai esclarecer as suas dúvidas. Eu volto agora para o estúdio do Alerta Abaité. É o nosso quadro Seu Direito toda quarta-feira com assunto de muita relevância aqui no Alerta Abaité. E olha o Romano Ferragens na verdade o Grupo Romano está preparando uma novidade que vai impactar no ramo de material de construção aqui em Abaitetuba. Olha só. Está chegando Abaitetuba o maior home center do Baixo Tocantins vem aí. Uma nova loja com milhares de produtos e preços que você nunca viu. Do básico ao acabamento com maiores descontos ofertas e preços imbatíveis. Abaitetuba vai parar. Inauguração da nova loja Romano Home Center Aguarde. É isso aí. É o Grupo Romano sempre investindo em Abaitetuba aguardem novidades para 2023. As informações agora vem direto da cidade de Moju onde um homem morreu durante intervenção policial naquele município. Acompanhe aí. Esse homem morreu durante uma intervenção policial na cidade de Moju após as guarnições irem averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. Um homem morreu durante uma intervenção da polícia militar no município de Moju na tarde de ontem. A polícia afirmou que após as guarnições receberem inúmeras denúncias de que em uma rua do bairro Nazaré haveria venda de drogas. Então montaram uma operação e se dirigiram até o local e quando lá chegaram foram recebidos a tiros. Para resguardar a integridade física dos agentes os PMs reagiram e acabaram atingindo Leonildo Ferreira Caldas que era conhecido no mundo do crime como Jocão e seria da Vila Soledade região do Alto Moju. O acusado ainda chegou a ser socorrido para a Unidade Mista de Saúde mas não resistiu aos ferimentos. Drogas e uma arma foram apreendidas e apresentadas na Delegacia de Polícia Civil do município. Então é isso segundo a polícia militar esse homem teria trocado tiros com a guarnição após a chegada dos policiais no local da denúncia a polícia teria reagido ele foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Como vocês viram o homem chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Agora eu tenho um recado da loja que vende peças e acessórios para sua motocicleta aqui em Abaitetuba e ainda dá prêmios para você. Olha só. Foram cinco dias de promoção Black Friday na P Motopeças aqui além do cliente já ter um super descontão ele ainda ganha prêmios um televisor de 50 polegadas e dois Pixies um de mil reais e outro de 500 essa é a credibilidade da loja que tem o menor preço em peças para motos da região. Chegou a hora quem levou o Pixie de 500 reais foi Moisés Santos Alienga Outro Pixie agora de mil reais quem ganhou foi E quem vai assistir o Brasil na Copa em uma TV de 50 polegadas é Este sorteio já é tradição na P Motopeças Nosso sorteio adicional no dia da nossa padueta da nossa cidade da nossa cidade da nossa cidade de Conceição sempre sorteio nossos clientes nossos amigos estão todo dia aqui o ano inteiro contribuindo com a gente esse ano foi uma TV com a Copa do Mundo Pixie de mil Pixie de 500 reais ano que vem já está programado vai ser duas motos então fica o convite visar a nossa loja estamos aqui à disposição os 12 meses do ano AP Motopeças o menor preço todos os dias AP Motopeças fica na Travessa Santos Dumont próximo ao Colégio São Francisco Xavier e olha você está precisando de oportunidades de emprego a nossa repórter Ayane Farias vem trazendo oportunidades vem falar na verdade de vagas que estão abertas no Hospital Metropolitano de Ananideua Ayane é com você boa tarde Wende uma ótima terça-feira a você e a todos os nossos telespectadores olha o Hospital Metropolitano de Belém em Ananideua está com vagas abertas saiba agora como fazer para conseguir uma dessas vagas estão abertas até o dia 16 de janeiro vagas no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananideua na região metropolitana de Belém as oportunidades são para o enfermeiro da qualidade jovem aprendiz e auxiliar de manutenção os interessados devem enviar currículo exclusivamente para o e-mail rh1.hmue arroba indsh.org.br para todas as vagas pessoas com deficiência podem se candidatar o hospital não informou qual será a remuneração mas informou por meio de assessoria que os salários serão compatíveis com o cargo e mercado os selecionados serão contatados para a realização das próximas etapas do processo como por exemplo provas e entrevistas então como você acompanhou na nossa reportagem fique atento para você não perder a data das inscrições e boa sorte Aiane Farias para o seu Alerta Abaité muito obrigado Aiane então não percam essas oportunidades e não percam também a oportunidade de lavar e secar em menos de duas horas aqui em Abaitetuba sabe aonde na lavanderia Prime Clean Agora você vai conhecer a lavanderia Prime Clean o lugar certo para você ter uma roupa bem lavada cheirosa pagando pouco e em pouco tempo é uma lavanderia de última geração máquinas sofisticadas e um ambiente bem agradável e o melhor de tudo é que você não precisa perder tempo nem esperar o sol até porque o inverno está chegando olha só esse cesto cheio de roupa que dá mais de 25, 30 até 40 peças dependendo do tamanho você vai lavar em 35 minutos e secar em 45 ou seja tudo muito rápido e não esquecendo que é apenas 15 reais para bater e 15 reais para secar no Totem você digita o CPF passa o cartão e libera uma das máquinas e o mais legal é que tem duas formas de prestação de serviços a primeira é que você mesmo pode bater a sua roupa enquanto espera tem uma televisão Wi-Fi e um saboroso cafezinho e não esquecendo que é apenas 15 reais para bater e 15 reais para secar e a segunda se você preferir ir embora vai pagar apenas uma taxa de 5 reais tudo muito fácil tudo muito rápido Lavanderia Prime Clean Avenida São Paulo esquina com a Rua das Árvores Lavanderia Prime Clean e eu volto daqui a pouquinho logo após o intervalo comercial é rapidinho agora você vai conhecer a lavanderia Prime Clean o lugar certo para você ter uma roupa bem lavada cheirosa pagando pouco e em pouco tempo é uma lavanderia de última geração máquinas sofisticadas e um ambiente bem agradável e o melhor de tudo é que você não precisa perder tempo nem esperar o sol até porque o inverno está chegando olha só esse cesto cheio de roupa que dá mais de 25, 30 até 40 peças dependendo do tamanho você vai lavar em 35 minutos e secar em 45 ou seja tudo muito rápido e não esquecendo que é apenas 15 reais para bater e 15 reais para secar no Totem você digita o CPF passa o cartão e libera uma das máquinas e o mais legal é que tem duas formas de prestação de serviços a primeira é que você mesmo pode bater a sua roupa enquanto espera tem uma televisão wi-fi e um saboroso cafezinho e não esquecendo que é apenas 15 reais para bater e 15 reais para secar e a segunda se você preferir ir embora vai pagar apenas uma taxa de 5 reais tudo muito fácil tudo muito rápido lavanderia Prime Clean Avenida São Paulo esquina com a Rua das Árvores está chegando Abaí Tetuba o maior home center do Baixo Tocantins vem aí uma nova loja com milhares de produtos e preços que você nunca viu do básico ao acabamento com maiores descontos ofertas e preços imbatíveis Abaí Tetuba vai parar inauguração da nova loja Romano Home Center Aguarde Toda casa tem um final de ano diferente uns preferem algo mais reservado outros já preferem reunir toda a família alguns viajam mas a maioria prefere receber convidados o bom preço sabe que cada família é do seu jeito por isso possui a maior variedade do mercado além de preço baixo todo dia aqui você escolhe sua marca favorita para a ceia de Natal e final de ano venha conferir nossas promoções parcele suas compras e recebe em casa toda a família é diferente mas todas compram no bom preço essa é a nossa maneira de dizer Feliz Natal e um próspero ano novo Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia Ho 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 já é Natal uma casa e presentes é hora de enfeitar a casa e preparar para receber toda a família lá você encontra uma variedade incrível de artigos natalinos brinquedos utilidades e tudo para o seu lar até eu vou correndo para casa e presentes vá você também aproveitar nossas ofertas Rua Siqueira Mendes número 1515 Feliz Natal Ho 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 Atenção você aposentado e pensionista do INSS você que recebe LOAS ou BPC ou representante legal a CredBank informa que está fazendo empréstimo do aumento de salário e você que estava sem imagem agora pode emprestar e para você que não paga nenhum empréstimo pode emprestar 20 mil reais e hoje mesmo para a CredBank fazer seu empréstimo com segurança de quem está há 17 anos em Abaete Tuba Rua Siqueira Mendes 1389 ao lado da Caixa Econômica vai construir em 2023 aguarde vem aí o mega feirão da construção a maior feira de material de construção da região a nobre tem preço e prazo mais de mil itens com até 70% de desconto ou pague em até 12 vezes nos cartões aguarde mais de mil itens sem promoção mega feirão da construção na nobre home center nobre aqui você constrói com qualidade já estamos de volta e olha a gente abre esse terceiro bloco do alerta Abaete falando que nós entrevistamos o comandante do 31º batalhão de Abaete Tuba o tenente coronel Helder que falou a respeito daquele caso que repercutiu bastante aqui em Abaete Tuba onde um posto foi alvo de um criminoso que tentou cometer um assalto ali naquele estabelecimento mas o que ele não sabia é que ali estava um policial militar apaisando abastecendo o seu veículo o resto da história você já conhece mas vale a pena relembrar um pouco dessa reportagem do nosso repórter apresentador Márcio Costa para que daqui a pouco a gente converse com o tenente coronel Helder falando do assunto relembre aí era antes das 9 horas da noite de sábado neste posto localizado na rua João de Deus bairro Aviação aqui um carro prata para para abastecer o frentista vem deste lado do veículo e atende um homem para em uma motocicleta puxa a arma e anuncia o assalto ao frentista mas observe que o profissional aqui do posto sai de perto dele e parece que o criminoso ficou desorientado o bandido ficou com a arma em punho aqui só que a poucos metros dele mais ou menos nesta direção o motorista do carro provavelmente um policial fez um disparo que atravessou o abdômen do assaltante inclusive o projétil ao transfixá-lo acertou aquele portão de metalom do outro lado da rua parecia que sequer tinha atingido o elemento ele joga a arma da mão e dá a volta a fim de tentar fugir mas a moto derrapa ele cai e se rende o homem que interviu no assalto ao posto sai do veículo com a arma em punho e vem também aqui dar voz de prisão a ele logo uma viatura da polícia militar é acionada e vem até este posto aqui o elemento é preso levado para a UPA do município segundo informações devido o projétil ter transfixado ele não atingido nenhum órgão vital ele foi atendido na UPA liberado mais tarde e já se encontra à disposição do poder judiciário a arma que ele usava segundo nos informaram era um simulacro o elemento que segundo informações minutos antes teria assaltado um outro posto de combustíveis já seria quanto mais desta prática ele já teria até sido preso outrora fica aí a dica cuidado com a pessoa que você vai assaltar essa pessoa pode estar armada também bom você acompanhou relembrou um pouco dessa reportagem que nós mostramos aqui no programa na última segunda-feira daqui a pouquinho o coronel Helder o comandante do 31º batalhão fala com a gente com a nossa equipe com exclusividade sobre esse assunto antes eu tenho um recado para você do melhor consultório odontológico de Abaitetuba logicamente que eu estou falando do consultório odontológico doutor Alfredo Barros e Amayla Dias os melhores momentos da vida sempre vem acompanhados de um sorriso com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor o consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Amayla Dias que atua há 18 anos em Abaitetuba trata do seu sorriso de forma ética e humanizada ortodontia prótese harmonização facial tratamento de canal restaurações raspagem proflaxia limpeza implantes periodontia e cirurgia tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados cuide do seu sorriso com quem cuida de você consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Amayla Dias prazer em fazer sorrir rua Siqueira Mendes 1201 em frente ao Banco Santander consultório odontológico doutor Alfredo Barros e Amayla Dias e olha eu e o repórter cinematográfico Anselmo Silva estivemos no 31º batalhão de polícia militar de Abaitetuba entrevistamos falamos com o tenente coronel Helder que é o comandante desse batalhão ele falou do trabalho que a polícia militar vem desenvolvendo aqui em Abaitetuba com rondas ostensivas e preventivas para evitar crimes logicamente e ele também falou do crime que repercutiu a nível estadual com as imagens de um homem que foi até a um posto de combustíveis no bairro da aviação na tentativa de assaltar frentista e clientes mas o que ele não sabia é que ali havia um policial militar a paisana abastecendo seu veículo esse policial acabou reagindo e mobilizando esse criminoso na noite do último sábado o tenente coronel Helder também falou desse assunto acompanhe aí bom e você viu anteriormente nós relembramos essa reportagem que o nosso repórter Márcio Costa fez dessa tentativa de assalto que aconteceu a um posto de combustíveis no bairro da aviação e agora eu estou ao lado do tenente coronel Helder que é o comandante do 31º batalhão de polícia militar de Abaitetuba que vai falar pra gente tenente coronel primeiramente do trabalho que a polícia militar vem realizando aqui em Abaitetuba ostensivamente pra evitar que crimes como esse aconteçam aqui no nosso município não é isso? Perfeitamente o 31º batalhão através da primeira companhia desempenha um excelente trabalho aqui na cidade de Abaitetuba nós temos quatro viaturas que nós atendemos a área urbana e uma viatura que atende a área rural diuturnamente e graças a esse empenho das nossas viaturas nós temos conseguindo reduzir tanto os índices de crime de furto roubo e até a questão do homicídio no ano de 2022 Tá certo, coronel como o coronel Helder falou a polícia militar vem desenvolvendo um trabalho pra que crimes como esse que foi tentado na noite do último sábado aqui em Abaitetuba não aconteçam mas coronel Helder um policial militar a paisana que estava ali abastecendo o seu veículo evitou com que esse posto de combustíveis de fato se concretizasse alvo desse criminoso não é isso? Qual a importância coronel do trabalho que esse policial desenvolveu ali porque não só de serviço mas o policial militar ele é policial militar a vida toda não é isso? Perfeitamente seguindo a orientação do comando geral da nossa instituição nosso policial durante tanto no seu turno de serviço quanto no seu horário de folga ele sempre tem que estar com a sua atenção redobrada e no sábado não foi diferente por volta de 20 horas recebemos a informação quando as nossas três viaturas se deslocaram para o local percebemos o rapaz lá lesionado na área do abdome superficialmente o nosso policial que iria ser vítima do roubo conseguiu com a sua técnica imobilizar o meliante e as partes foram conduzidas primeiramente o ferido para a UPA posteriormente para a delegacia onde foi autuado material apreendido nós tivemos um simulacro 55 reais um telefone e uma moto fã 150 coronel é muito importante também frisar que esses policiais como esse que estava no momento dessa tentativa de roubo nesse posto de combustíveis devem agir e são preparados para isso perfeitamente a formação do nosso policial militar ultimamente ela tem dado bastante atenção na autoproteção do policial tendo em vista a existência de algumas facções criminosas tanto nosso policial no turno de serviço contra sua folga sempre está com a sua atenção redobrada e fato que ocorreu nesse dia e o nosso policial também ele pertence ao nosso grupamento operacional aqui do GTO e graças a sua técnica conseguiu imobilizar e evitar o roubo coronel só para que as pessoas que estão nos assistindo fique ciente também é muito importante a participação da população para que crimes como esse não aconteça através de denúncias anônimas perfeitamente a SEGUP fez um investimento aqui na cidade de Abaitetuba onde nós temos aqui uma central de atendimento temos quatro atendentes um despachante então a população está vendo que a resposta da polícia tem diminuído o tempo e cada vez mais está nos informando de atos delitosos que acontecem na cidade o tempo resposta da polícia militar está sendo mais rápido e por conseguinte estamos tendo mais confiança da população de Abaitetuba e região está certo tenente coronel Helder muito obrigado pela sua entrevista eu conversei com o coronel Helder comandante do 31º batalhão de polícia militar aqui em Abaitetuba falou desse caso que aconteceu sábado aqui no nosso município também desse trabalho que a polícia militar vem desenvolvendo aqui em Abaitetuba preventivamente para que crimes não aconteçam muito obrigado ao tenente coronel Helder que é o comandante do 31º batalhão da polícia militar de Abaitetuba sempre recebendo a nossa equipe do alerta Abaité com muito carinho e também falando desse caso que repercutiu a nível estadual aqui no nosso município e olha agora eu tenho um recado simplesmente da melhor assistência técnica de Abaitetuba estrela assistência olha só o recado boa tarde meu amigo é isso aí hoje o recado é para você que está nos assistindo e tem um grande medo de levar o seu equipamento em uma assistência técnica porque muitas vezes você já levou e ficaram com a sua peça colocaram uma peça que não é original similar depois de 4 meses deu problema enfim hoje você é uma pessoa que tem o maior medo de levar o seu equipamento em uma assistência técnica mas presta atenção aqui em Abaitetuba nós estamos com a estrela assistência faz parte de um grupo grande de assistência técnica oferecendo o melhor serviço com peças originais garantia de 10 meses e você ainda pode pagar em 12 vezes sem juros meu amigo você está pensando o que? ainda vai levar o seu equipamento em uma assistência técnica que não te dá garantia? e outra nós somos autorizadas da Samsung você pode estar trazendo o seu equipamento em garantia não só isso se você não tiver tempo nós vamos buscar na sua casa é estrela provando que é muito melhor você consertar do que comprar o novo a assistência estrela fica na rua Bibiano Cardoso no bairro de Santa Rosa queria mandar um abraço aqui todo especial para a Mayra gerente lá da estrela assistência e para todas as meninas para todos os meninos lá hoje estive pela manhã na estrela assistência fui adquirir um equipamento eletrônico que estava precisando e fui muito bem atendido então esse atendimento nota 10 aí na assistência estrela merece logicamente os nossos aplausos um beijo para todos aí na assistência estrela e olha um crime que repercutiu bastante a nível nacional foi de um acidente que aconteceu na cidade de Barca Arena onde o motorista embriagado atropelou três pessoas dentre essas três pessoas estava uma criança uma mulher morreu durante esse acidente e a juíza daquele município negou a liberdade provisória para o acusado que havia sido preso em flagrante no dia do acidente olha só é isso mesmo boa tarde Wender boa tarde a todos a juíza Aline Cisneiro Barbosa da segunda vara de Barca Arena negou em audiência de custódia realizada um dia após o acidente ou seja na terça-feira a liberdade provisória ou medidas cautelares de Wallace do Vale Barbosa de 30 anos de acordo com o auto de prisão em flagrante o acusado foi preso com visíveis sinais de embriaguez alcoólica após ter colidido o carro que dirigia com uma motocicleta com três passageiros onde um veio a óbito a vítima fatal foi Daiane Ófãos Oliveira de 26 anos casada e mãe de uma garotinha segundo uma depoente Wallace já estaria bebendo desde a noite anterior ao acidente e ele não teria CNH Carteira Nacional de Habilitação e dirigia em alta velocidade A magistrada não vendo ilegalidade na prisão do acusado feita minutos depois do acidente pela polícia militar homologou a prisão em flagrante Foram cenas impressionantes mesmo desse acidente que viralizaram nas redes sociais que tirou a vida dessa mulher e esse homem que foi preso em flagrante que dirigia embriagado vai continuar preso já que a juíza negou a saída a liberação provisória para que ele respondesse em liberdade pelo crime e olha o Leandro Importados tem tudo o que você precisa aqui em Abaitetube acessórios armadinho enfim tudo o que você precisar você vai encontrar em um só lugar Leandro Importados era Leandro Importados tá beleza então tá bom a loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar aqui você encontra flores vasos de plantas bolsas e roupas para recém-nascido artigos para decoração brinquedos maquiagem bijuterias carteiras ferramentas material escolar produtos para seu pet linha completa de utilidades para o lar tudo das melhores marcas venha conferir o que temos de melhor pra você Leandro Importados em dois endereços Rua Siqueira Mendes número 1665 e Rua Barão do Rio Branco número 1698 Leandro Importados em dois endereços para melhor servir a população abaitetubense na Barão do Rio Branco próxima Catedral de Nossa Senhora da Conceição e na Rua Siqueira Mendes no Centro Comercial e a gente volta daqui a pouquinho logo após o intervalo comercial não saia daí dia 17 o mega show de prêmios tem muita grana pra você que tarde fez as suas dívidas confira só no primeiro e segundo prêmio tem dois mil reais já no terceiro e quarto prêmio tem três mil reais e no quinto e último prêmio você pode levar sozinho vinte mil reais isso mesmo tem vinte mil reais que podem ir direto para a sua conta garanta já sua cartela como vendedor autorizado e participe sorteio nesta terça-feira a partir das dezenove horas transmissão pela rede TV canal cinquenta e um e vinte e vinte e nove ponto um HD pela RBA canal nove e pelas nossas redes sociais mega show de prêmios faça a sua sorte brilhar A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar aqui você encontra flores vasos de plantas bolsas e roupas para recém-nascido artigos para decoração brinquedos ferramentas material escolar linha completa de utilidades para o lar tudo das melhores marcas venha conferir o que temos de melhor pra você Leandro Importados em dois endereços Rua Siqueira Mendes Número 1665 e Rua Barão do Rio Branco Número 1698 Em Abaitetuba com acesso fácil e perto de tudo está o Pérola do Tocantins o melhor condomínio fechado de lotes que a Laje Engenharia traz para você são diversas áreas de lazer distribuídas em quarenta e nove mil metros quadrados com muita segurança a apenas cinco minutos de carro do centro Tem quadra poliesportiva academia ao ar livre salão de festas seis churrasqueiras piscina adulto infantil e mais pronto para construir e com várias opções de planta disponível O financiamento é direto com a construtora Fale agora mesmo com o consultor pelo 98156001 agende uma visita e garanta o seu lote pagando apenas 10% de entrada Laje Engenharia uma empresa do grupo PWT está chegando Aba e Tetuba o maior home center do baixo Tocantins vem aí uma nova loja com milhares de produtos e preços que você nunca viu do básico ao acabamento com maiores descontos ofertas e preços imbatíveis Aba e Tetuba vai parar inauguração da nova loja romano home center aguarde os melhores momentos da vida sempre vem acompanhados de um sorriso com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor o consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias que atua há 18 anos em Aba e Tetuba trata do seu sorriso de forma ética e humanizada ortodontia prótese harmonização facial tratamento de canal restaurações raspagem proflaxia limpeza implantes periodontia e cirurgia tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados cuide do seu sorriso com quem cuida de você consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias prazer em fazer sorrir rua Siqueira Mendes 1201 em frente ao Banco Santander já estamos de volta para o nosso quarto e último bloco do Alerta Baite uma boa tarde pra você e a sua família esteja você nos acompanhando onde estiver a gente abre esse último bloco falando de uma intervenção policial que aconteceu na cidade de Barca Arena onde dois homens morreram eles tentaram contra a vida de um policial militar daquele município acompanhe aí esses dois homens morreram durante intervenção policial na Vila dos Cabanos eles teriam tentado contra a vida de um policial militar ali daquele município as guarnições da polícia militar receberam a informação que um policial teria sido baleado por dois nacionais de imediato as viaturas deslocaram-se para o local onde constataram a veracidade do fato e ao chegarem ao local da ocorrência foram encontrados o cabo da PM juntamente com o proprietário da casa e o meliante que tentou contra a vida dos mesmos ele foi identificado pelo prenome de Felipe ambos baleados no local a população informou que um outro homem estaria escondido em um quintal às proximidades do local e armado diante da informação os policiais deslocaram até o local e lá foram recebidos a tiros momento em que para repelir a injusta agressão foi necessário fazer um disparo de arma de fogo atingindo o homem a guarnição ainda prestou socorro a todos os envolvidos na ocorrência até a UPA da Vila dos Cabanos porém ao chegar no pronto atendimento os dois homens que tentaram contra a vida do policial militar evoluíram a óbito com eles foram encontrados um revólver calibre 38 e uma arma caseira calibre 38 a polícia civil investiga o caso só reforçando que a polícia civil investiga o caso e até o fechamento dessa reportagem nós não obtivemos informações sobre o estado de saúde do policial militar que foi baleado a polícia militar da Vila dos Cabanos agiu muito rápido e até o fechamento dessa edição do Alerta Abaité nós não obtivemos informações sobre o estado de saúde do policial militar e olha vamos falar da Laje Engenharia agora aqui no nosso programa Laje Engenharia é a construtora responsável pela construção do condomínio do condomínio de lotes Pérola do Tocantins aqui em Abaitetuba em Abaitetuba com acesso fácil e perto de tudo está o Pérola do Tocantins o melhor condomínio fechado de lotes que a Laje Engenharia traz pra você são diversas áreas de lazer distribuídas em 49 mil metros quadrados com muita segurança a apenas 5 minutos de carro do centro tem quadra poliesportiva academia ao ar livre salão de festas seis churrasqueiras piscina adulto infantil e mais pronto para construir e com várias opções de planta disponível o financiamento é direto com a construtora fale agora mesmo com o construtor pelo 98156001 agende uma visita e garanta o seu lote pagando apenas 10% de entrada Laje Engenharia uma empresa do grupo PWT ainda dá tempo de você adquirir o seu lote lá no condomínio Pérola do Tocantins que está sendo construído pela Laje Engenharia e olha uma informação muito importante pra você abaitetubense a prefeitura municipal de Abaitetuba divulgou o cronograma para a retirada de entulhos aqui no nosso município até o mês de novembro fique atento é isso mesmo a prefeitura municipal de Abaitetuba divulgou o cronograma da coleta de entulho para o nosso município a prefeitura municipal de Abaitetuba divulgou o cronograma da coleta de entulho até o mês de novembro fique atento e faça o descarte de móveis velhos galhos resíduos de capina podas e outros resíduos de grande volume conforme a previsão de execução da coleta de entulho em seu bairro siga também as instruções e colabore para termos uma cidade cada vez mais limpa mais saudável e mais bonita você pode ter acesso ao cronograma completo nas redes oficiais da prefeitura na internet Então é muito importante que você fique atento às datas desse cronograma para poder colocar o seu entulho para a rua e assim o carro que vai fazer essa retirada passar e manter a nossa cidade cada vez mais limpa Muito importante que você fique sempre atento atenta a esse cronograma da retirada de entulhos aqui em Abaitetuba para manter a nossa cidade ainda mais bonita vá lá nas redes oficiais da prefeitura na internet no facebook no instagram lá você vai ter o acesso completo a essas informações e olha a nobre ferragens aqui em Abaitetuba também tem preço baixo para você Vai construir em 2023? Aguarde! Vem aí! O mega feirão da construção A maior feira de material de construção da região A nobre tem preço e prazo Mais de mil itens com até 70% de desconto ou pague em até 12 vezes nos cartões Aguarde! Mais de mil itens sem promoção Mega feirão da construção na nobre home center Nobre Aqui você constrói com qualidade Nobre ferragens Nobre ferragens siga todas ou siga todas se preferir ou nos acompanhe também pelo nosso site www.redetvabaitet.com.br O Ender Pinheiro precisa digitar todo esse endereço para poder entrar no site se você não quiser não aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí no seu televisor e ele vai direcionar você para o nosso site da Rede TV Abaitetuba Fiquem com Deus e até amanhã se assim ele permitir eu sei que ele vai Um beijo do Ender Pinheiro e tchau, tchau! Lembrava dos momentos anteriores onde eu tinha tido na igreja conhecido a igreja tinha participado de momentos bons momentos de paz momentos que traziam paz para o meu interior e aí foi numa dessas ocasiões inclusive uma pessoa que me convidou me deu até forças para retornar para a igreja que nem era da igreja ela sempre falava porque uma vez ela passou na igreja e por uma situação que ela passava um milagre graça